Sandra de Sá Olhos coloridos Cabelos Sarará Criolo Frank MPB pra vocês Vamos fazer esse lindo sucesso, essa interpretação maravilhosa Frank MPB Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva Frank com K, Souza com S, vamos lá Os olhos coloridos Me fazem refletir Estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Eles querem imitar Eles tão baratinados Também querem rolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará Criolo Sarará Criolo Sarará Criolo Sarará Criolo Sarará Criolo Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Todos querem imitar Estão baratinados Também querem rolar Você ri da minha roupa Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará Criolo Vamos lá Sarará Criolo Sarará Criolo Sarará Criolo Sarará Criolo Sarará Criolo Sarará Criolo Seja o que você é Negro, índio, branco, negro Sarará Criolo Viva a diferença Viva a diversidade Se você é Gay, lésbica Viva a sua vida